Em uma solenidade, foi inaugurada na tarde desta sexta-feira a loja de chocolates da Casa de Apoio Gama. A loja será mais uma maneira da entidade angariar recursos para manter o funcionamento da casa. Nós saímos em busca de um projeto que pudesse colaborar com a receita do Gama, que esse é o nosso propósito, buscar a sustentabilidade. Então, em busca no mercado, estudos que fizemos, chegamos no chocolate. Fizemos um estudo regional, percebemos que não tinha nada tão específico, tão original como é esse chocolate. O funcionamento da loja já está definido. Vai funcionar aqui, nesse espaço que vocês estão vendo junto com a Casa de Apoio. Nós vamos fazer a venda individual ou em combo, enfim, a pessoa tem liberdade de montar o seu kit, seu presente, sua cesta e vai funcionar de segunda a sexta-feira, no horário comercial. E nós desejamos que todos venham visitar, venham experimentar, venham degustar. A inauguração da loja de chocolates da Casa de Apoio Gama é mais um passo que se dá para a autossustentabilidade. Isso quer dizer que a entidade passa, a partir desse momento, a depender menos da sociedade para arcar com as suas contas e a manutenção diária que a casa acaba tendo. Um dos entusiastas desta atividade é o seu Cláudio Petrikoski, que fala de que maneira que as entidades estão se organizando para andar com as suas próprias pernas. Eu tenho amizade com o Mauro Fontinho, que é o dono da Chocolates Weisburg. É isso que vocês veem a marca ali. Alguns tipos de doces de chocolate específicos, diferenciados, os deles já são um pouco diferenciados. E aí fomos numa missão, a gente combinou com eles lá, lá no Grande Curitiba. Lá fizemos essa visita e de lá veio estudos. Muito trabalho. O Grupo Irdes atuou em toda a fase de elaboração da ideia, sua estruturação, até a execução da iniciativa. Estamos começando. Talvez seja uma sementinha de uma ampliação desse projeto. E a gente está certo de que o consumidor está levando um dos melhores chocolates do país, se não o melhor, com padrão europeu de produção, com uma etapa de finalização cheia de amor aqui pelas voluntárias do Gama. E, além de estar consumindo esse chocolate, que é delicioso e que é saudável, ele tem menos níveis de gordura e maior concentração de cacau, essas pessoas também estão ajudando numa causa maravilhosa. Porque o Gama, ele acolhe, ele ajuda as pessoas no transporte, ele minimiza as dificuldades de quem está precisando.